Vem, Fabiola Hypert, venenosa! Gente, que negócio... Oi, gente! A peruca do Jackie Chan! Olha lá, ó! Alegria! Vem! Vem! Bom humor! Vem! Descontração! Vem! E tristeza! Show! Depressão! Show! Mal humor! Show! É isso! Fabiola, show! Fabiola tá na área! Lombardi, peruca! É, sai fora! Peruca, show! Nossa, tá empoeirada! Ô, Fabiola, vamos pras notícias que você tá cheia de notícias... Tô cheia, ó, um bolinho de fofoca! Em pleno feriado! Que história é essa que a MC Mirella expulsou os pais de casa? Ela colocou os pais pra fora? Eles moravam juntos? Sim! Olha essa história que a gente vai mostrar aqui, vai mostrar ela falando. A MC Mirella expulsou os pais de casa, dizendo que a relação tava interferindo na saúde física mental dela, no trabalho dela. Ela diz estar no limite, que várias pessoas se afastaram dela por causa dos pais, e ela explicou que ela precisou sair da casa, sair de casa à noite. Com a filha pequena de 11 meses e o marido, que é o MC Dinho, e eles foram pra um apartamento dela, que estava alugado, até os pais dela saírem de casa. Nossa! E olha a Mirella falando... Eu pedi pros meus pais saírem de casa agora, porque eu não quero mais morar junto, porque tá passando dos limites. Eu já passei, gente, diversas vergonhas, diversas vergonhas, juro. Gente, que vergonha eu fico, juro. Eu queria pedir desculpa pras pessoas que já foram na minha casa e já passaram por isso, porque eu juro por Deus que eu tento sempre conversar. Eu tento apaziguar as coisas. E a primeira coisa que eu falo quando as pessoas vão na minha casa é, por favor, ignora se aconteceu alguma situação chata, depois você me conta. Não quero constranger ninguém aqui, mas às vezes pode acontecer uma situação. E é isso. Não dá pra conviver com pessoas que se incomodam com o seu estilo de vida, que se incomodam com as suas visitas, que se incomodam com os seus amigos, que se incomodam com absolutamente tudo. Gente, é sério, isso tá no meu limite, eu não aguento mais. Diversas pessoas se afastaram de mim por conta dos meus pais. Meu pai já é mais tranquilo na dele, mas a minha mãe é uma coisa assim que não tem condições, sabe? Ela é muito difícil. Nossa, vira pública assim pra falar dos pais, será que aconteceu, né? O que será que os pais fazem? Será que ela faz alguma coisa e os pais não gostam, tentam corrigir ela? Ou os pais têm hábitos que não são, por exemplo, ela falou que passa a vergonha, será que o pai faz xixi com a porta aberta? Ou então, você viu o que ela fala? Várias pessoas se afastaram dela por causa dos pais. Ele falou que por causa do estilo de vida. Que estilo de vida é esse que a mãe e o pai são contra? Alguma coisa tá errada ali, ó. O pai e a mãe você quer sempre o melhor pro filho. Eu acho, né? Olha, daqui a pouco você vai saber quem é a famosa que descobriu que o marido tinha um plano para matá-la. Nossa. O marido, segundo ela, ia jogá-la... Da varanda. Da varanda de um hotel. O que é isso? Imagina. E ele ia aproveitar uma viagem que eles fizeram para Las Vegas. Isso. Ela vai contar. Era o plano dele e ela descobriu. Fabiola vai contar. Agora, Fabiola traz também notícias internacionais. Opa! Agora que eu gosto. Casal que pode se transformar aí, gente, no casal do momento. Kevin Costner e Sharon Stone teriam flertado durante uma festa e a gente pode ter um casal bombástico em Hollywood. Pode ser um novo casal, aquele Dinho de Hollywood, não? Queridinho. Vocês não acham? Ah, eu acho os dois muito legais. Kelvin Costner, Sharon Stone, imagina. Eles ficaram em clima de intimidade numa festa lá em Hollywood. Não era uma quermesse. Não, não. Era uma festa ligada ao cinema. Uma festa em Hollywood. Aí ficou um clima de paquera no ar, os dois ali. Olha, sem fazer questão de esconder, hein? Não, tipo, não é que eles ficaram... Tinha lá fãs, imprensa, todo mundo ali com os convidados. Não sabe quando fica na frente e todo mundo tá nem aí? Conversinha no pé do ouvido. Conversinha no pé do ouvido. Palavras de liquidificador. Palavras de liquidificador. Olhar 43. E não é de hoje que rola uma ligação entre os dois, porque a Sharon saiu em defesa dele publicamente durante o divórcio conturbado dele com a ex-mulher. Inclusive aquela ex-mulher que usou o cartão de crédito dele pra pagar advogado, pediu quase um milhão de pensão por mês aí. E aí a Sharon ficou do lado dele, defendeu ele e desde então ele já tem uma simpatia por ela. Olha que casalzão que é assim, Lombardi. Mas não é só por isso que ele tem simpatia, né, claro. E ela, cada vez que ela tá ficando mais experiente, vai ficando mais linda. Linda, né? Ela tá com 60, 61 anos. Gente, a Judite me falou que lá na festa, por que o pessoal desconfiou que tava dando tudo isso? Por que, por exemplo, ela pegou salaminho pra ele, passou marquinha de maionese e ela pegou pra ele. Aquela salmicha espetada do Paulinho. Ele pegou isso, deu aquela azeitona na boquinha dela, azeitoninha. Aquela batatinha no óleo, ele pegou pra ela. Pra ela, né? Na festa em Rolio, onde tem isso? Não tinha essas coisas na festa em Rolio. Tem os repolhos lá. Depois que ela levou repolho pra casa pra fazer repolgado. Mas essas são as melhores festas, né? Vamos lá. Coxinha. Coxinha. Mas ó, mas vai ser um casal bem legal, hein? Coxinha boa é aquela que tem que ter guardanapo junto, que dá aquela babada embaixo de óleo. Nossa. Vamos lá. Ah, o xixão. Novidades agora sobre a treta do Eduardo Costa com dois famosos. O Eduardo Costa detonou o ator Pedro Cardoso e detonou também o cantor Lobão. Lobão. Olha só. O Eduardo Costa comprou uma briga agora, chamando o Pedro Cardoso, o Agostinho Carrara, de chato, e chamou o Lobão, grande cantor, famoso Lobão, chamou ele do quê? De derrotado. De derrotado. Nossa. A confusão tá feita. E sabe qual é a novidade? Qual? Que um dos dois respondeu. Ei. Eu já vou falar quem, tá? Vamos lá, Fabiolinha. Primeiro vamos mostrar o barraco aqui. O ringue é seu. Olha este barraco, o Eduardo Costa, cantor sertanejo, soltando a língua, chama o Pedro Cardoso de nojento, chato, e o Lobão de derrotado, e fala que os dois estão esquecidos. Tudo porque eles criticaram a música sertaneja. O Eduardo Costa, então, estaria em defesa da música sertaneja. Em defesa da música sertaneja, ele fala lá pro conceito sertanejo, e a gente vai ver agora ele falando. O prego que se destaca é o que toma martelada, entende? Ninguém chuta cachorro morto. A nossa música sertaneja sempre foi e sempre vai ser a principal música desse país. O Brasil não é o país do carnaval. O Brasil é o país da música sertaneja, da música caipira, e isso não sou eu que estou dizendo, são os números que falam por si só. Então eu acho que esses caras, eles são os caras que, assim, estão esquecidos, não conseguiram inovar na música. Eu entendo eles, cara. É uma música derrotada. A música desses caras são derrotadas. Entendeu? Esses caras são derrotados na música deles. Eles têm que ficar falando mal pra ganhar um pouco de notoriedade. Cara, esses caras vão ter que caçar polêmica, porque não tem como aparecer. Esses caras são derrotados, cara. Sim. Eu respeito a opinião deles. Sou um grande fã do Agostinho. Não retiro. Não é porque... Um artista. Não é porque ele é um chato que eu vou deixar de admirar o trabalho dele. Beleza? Eu sou fã mesmo, tá? Eu sigo todos os memes que tem dele. Mas ele é um chato. Ele é nojito. Ele é da preguiça dele. Ele quer desmerecer tudo. Ele é que é o cara. Eu também acho esse Agostinho chato. Agostinho Carrado? Pedro Cardoso. Pedro Cardoso? Acho ele chato. Agora, o Lobão também só gravou... Tem uma música que ele não grava já há uns trocentos anos. O Lobão tem vários sucessos. De quando é essa, hein? Ah, anos 80. Mas ele tem vários sucessos. Tem uma que fala, só essa noite. Não, só lembro desse trecho. Ó, é o seguinte. O Agostinho Carrado, o Pedro Cardoso, a gente procurou por ele e não respondeu. Ele não respondeu. Porém, o Lobão mandou... Adivinha o que ele mandou para o Eduardo Costa. O que ele mandou para o Eduardo Costa? Adivinha o que ele mandou. Uma banana. Não. 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 Não foi uma banana. Uma mandioca. Não, também. Ele mandou um abraço. Um abraço. O Lobão mandou um abraço para o Eduardo Costa. Tipo, foi irônico, né, gente? Com ter ironia aí nesse abraço. Que abraço gostoso. Tá aí, minha gente. Essa seria uma boa treta. Agora que nós estamos na onda das lutas de boxe, por que não uma luta Lobão versus... Eduardo Costa. O Lobão tem um metro e oitenta, o Eduardo Costa tem um metro e sessenta, né? E o Agostinho, você acha que dava para... Esse cara tem um chato que ele não quer lutar nada, mas... Ai, louco. Eu gosto muito do Pedro Cardoso. E acho que o Lobão, assim, o Lobão tem uma história na música. Acho que ele foi importante para o cenário do rock nacional. E eu acho que o Eduardo Costa está no papel dele ali de defender a música sertaneja. É o métier dele, né? Eu acho que ele tem a voz do Zé de Camargo. É. Eduardo Costa cantando na voz de Judite. Agora, Eduardo Costa cantando uma música do Lobão. Ela me disse que eu ia me apaixonar. Eu tô louco por ela e não sei o que falar. Agora na voz do Agostinho Carrara. Olha aí, sacanagem! Aquele chapéu da Judite tá tão empoeirado, que tá saindo lágrima e coisa no meu nariz. Atacou a Rinite. Olha, Ministério Público pede arquivamento de investigação contra Gustavo Lima. Essa é uma notícia importante que tem que ser dada, porque na época muito se falou sobre pedido de prisão, muito se falou sobre o Gustavo Lima. E agora acho que a gente tem que dar essa notícia importante, favorável ao Gustavo Lima. Favorável. Então eu vou falar aqui todos os pontos. Vamos lá. O Ministério Público de Pernambuco pediu arquivamento da investigação envolvendo o Gustavo Lima naquela operação Integration, que apura suspeitas de lavagem de dinheiro relacionada a jogos de azar. Então, a conclusão é a seguinte. Não houve evidências de crimes financeiros envolvendo o Gustavo Lima. Todos os documentos que ele apresentou à justiça, transações bancárias dele, são legítimos. Não viram ocultação de bens ou valores, nem o envolvimento dele em atividades ilícitas. Mas o Ministério Público lá de Pernambuco pediu para o que o inquérito... Tem um outro inquérito aí sobre a relação comercial entre Gustavo Lima e uma empresa de apostas para que isso seja transferido para Campina Grande, na Paraíba, onde fica essa empresa. E a investigação sobre a possível lavagem de dinheiro deve ser retomada na Paraíba. Vai continuar aí uma investigação, mas lá o Ministério Público de Pernambuco pediu o arquivamento do caso que estava em Pernambuco. Muito bem. Mas o inquérito estava em Pernambuco. Mas é porque a empresa... Por causa da sede da empresa. Tem uma empresa de apostas aí que falam que é dele e ele fala que não é. Deve ter um inquérito lá então na Paraíba. Tem na Paraíba, porque a empresa está lá. Mas eu acho importante, se tem esse pedido agora de arquivamento, é importante noticiar porque na época a imprensa, de uma maneira geral, cobriu e cobriu bem essa questão aí do pedido de prisão, de que ele vai para os Estados Unidos e fica lá um tempo. Falar que ele fugiu para os Estados Unidos, ele fala que não, que ele já tinha... Ele já ia... Exatamente. Então vamos lá, a gente está acompanhando essa movimentação toda. Ô Fabiola, quem é a atriz famosa que revelou que não tem carro, mas ela disse que é por uma opção de vida? Tá bom. Ela disse que prefere fazer tudo de ônibus, metrô ou até mesmo a pé. Olha, ela é uma ótima atriz, hoje ela está com 55 anos, trabalha desde os 13 anos de idade, é uma atriz bem sucedida, vive fazendo bons trabalhos, ótimos trabalhos na TV, no cinema, não está passando por nenhum tipo de problema financeiro, mas ela disse que escolheu ter uma vida simples. Ela disse que não tem carro, anda de metrô, anda de ônibus, anda a pé, às vezes pega também carro, de aplicativo, claro. É a Drica Moraes. Drica Moraes, grande atriz. Drica Moraes, eu gosto dela, ela é boa atriz. Ela fez um transplante, né? Fez, fez de medula, né? Medula, é. Ela teve um câncer, né? É uma opção, né? Tem muita gente que deixou de ter carro, você vê, se deixa de ter carro, se deixa de pagar estacionamento, deixa de pagar IPVA, deixa de pagar uma série de coisas, seguro, uma série de coisas. É muito dinheiro pra ter carro mesmo. É, e aí anda de aplicativo. Tadinho, o garçom não tem carro, roubaram o carro dele, né? Sério? Eu já tô aqui pensando uma coisa, cara, eu vou seguir os conselhos dela. Fala, qual? Eu vou sair da minha casa, eu vou pra sua, tá? Só pra começar a mudar um pouco. E eu vou morar lá com você. Vai morar lá, lá tem piscina, vai morar lá. Você vai morar em Limeira. Você vai morar em Limeira. Ó, quem é a cantora e atriz famosa que descobriu um plano do marido para matá-la? Meu Deus. Ela disse que o homem ia jogar, ia jogá-la da sacada de um hotel. E o motivo seria o quê, Fabíola? Ciúme. Ciúme. Ciúme meio esquisito porque, eu já vou explicar por quê. Quem é, Fabiolinha? Sabe, a Cher, essa cantora maravilhosa, ela falou que o ex-marido, o Sonny Bono, planejou matá-la no quarto de um hotel em Las Vegas, nos Estados Unidos. Ela disse o seguinte, que o marido era super controlador, que proibia ela de usar perfume, por exemplo. E ela contou que pediu um tempo no casamento e aí ele chegou, admitiu pro marido que queria se relacionar com o guitarrista da banda dela. E que o marido também já tinha traído várias vezes, mas ela tava dando um tempo. Aí o marido falsamente permitiu que ela ficasse com o guitarrista, porque no fundo ele tava morrendo de ciúme, e depois confessou que pensou em matá-la, que jogá-la da varanda. Ainda disse que alegaria insanidade mental. Ele, ah, vou ficar preso um tempo, mas logo eles me soltam. Eu vou alegar insanidade mental, aí não sei como eu queria fazer pra comprovar. E já tava tudo planejado na cabeça dele, olha isso. Gente, a Cher é uma das grandes cantoras, é uma diva internacional. Atriz, né? Atriz também. Nossa, ela fez vários filmes. E essa música é sucesso. Música da Cher. Olha aí, ó. Tem um filme, Feitiço da Lua, com o Nicolas Cage e ela, que é maravilhoso. Maravilhoso. O Nicolas Cagezinho, o grande ator o Nicolas Cage. Ó, Ed Mota. Atenção, atenção. Ed Mota foi assunto essa semana, porque ele ia demitir o funcionário. Lembra? Na frente de todo mundo, durante um show, a gente trouxe a notícia. Novidades do caso. O funcionário vai ou não vai ser demitido? Ele publicou uma nota, Ed Mota, pedindo desculpas pro funcionário, que foi mandado embora durante um show do cantor lá no Rio de Janeiro. Bom, vamos fazer assim. Primeiro, vamos mostrar o vídeo do Ed Mota falando pra esse técnico, que era o funcionário dele, que o funcionário tava fora e que aquele tinha sido o último show dele. Olha esse vídeo primeiro. Uma show Tim Maia, no Ed Mota. Você tá foda, cara. Eu tinha foda de ser africada. Mas é o último show que você faz. Eu não tenho mentira. Vai! Eu não tenho mentira. Mas eu não tenho mentira. Não sai de perto, né? Não sai de perto. Nossa, sai de perto. Sai de perto. Sai de perto de mim. Isso publicamente expondo o funcionário ali na frente de todo mundo. Aí, no comunicado que ele soltou, na nota, ele explica que o Ed Mota tava muito estressado e reconhece que exagerou. Ele disse que já conversou com o funcionário e que ele vai continuar na equipe. Muito bem. Tá aí, minha gente. O Ed Mota, ele viu a repercussão que deu, pegou mal. Repercussão e processo por assédio moral, pra fazer isso com o funcionário. Também. Você vai ver se o funcionário vai querer continuar também. Diz a nota oficial do Ed Mota que vai. Vamos ver. Porque você sabe que o Tim Maia reclamava muito dos técnicos de som que ele pedia, né? Como é que ele fazia? Ah, não. Pedia mais grave, mais agudo. Mas, depois de um tempo, isso virou só uma... Um folclore. Isso, virou... Virou uma brincadeira dele. Ele fazia porque, né?